Música Galera, se eu falar pra vocês que eu aprontei nesse vídeo Eu não, né? Não foi eu que aprontei Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó Olha o que aconteceu, ó CB300 CB300 fundiu, rapaziada, fundiu O Dani tá aqui desmontando já, ó Rapaziada Falei, pulei ali Funcionário meu aqui Buscar um pão pra gente comer de manhã Falei, vai lá na padaria E compra um pão pra nós comer, tá ligado? Todo dia de manhã tem um cafezinho da manhã aqui pro funcionário Pãozinho, cafezinho, leitinho, né? E ele, todo dia ele vai com a CB300, galera A padaria é aqui pertinho Ele não conseguiu fundir o motor da CB300 Em menos de um quilômetro, andando de boa Ele falou que tava de boa, né? Então a gente vai desmontar aqui Pra ver o que realmente aconteceu Certo, ó Tá aqui, ó CBzona Pistão 82 Que agora vai ter que aumentar, né? Porque se for só a retífica O Dani já tinha tirado tudo aqui, já, ó Ao vivo agora Vamos ver o que aconteceu Se realmente Se colou pra sua moto Perdeu com pressão, galera Perdeu com pressão geral, mano Aquele dia que eu dei uma puxadinha na pista Eu dei uma puxadinha na pista nela Ela tinha tirado uma colada, tá ligado? Vamos ver o que aconteceu aqui, rapaziada Ó A cava, eu achei que tinha furado o cava Mas a cava não furou não Porque não ficou, dessa vez não ficou tão Já arranca o cilindro fora já, Dani? Pode arrancar fora o cilindro? Então, em cima tá filé, vamos ver o que aconteceu Arranca fora pra não ir ver aí Será, mano? Tudo aqui tava reguladinho, certinho Tava andando com a sonda Que tava andando com 85 de sonda Não era pra ter colado o pistão assim Ah, esses caras eram cupim, né? Então, galera A CB300, pra falar a verdade Ela virou moto de corre, galera Tudo que vai fazer Vai com a CB300, ó Tudo Olha aqui que top, ó Olha É nada Deixa eu ver Colou Mano, e colou Pro lado de um Falta, cara Tem algum BO na injeção dessa moto Ela começou a piscar a luz da injeção Aqui, colou? Não Ah, não Colou por estranho, mano Olha o tinho, rapaziada Quebrou o pistão no meio Ah, quebrou o pistão no meio Vixe, mano Ó, vem ver, vem ver, Cauê Colou com a rapaziada Quebrou Olha Vamos lá pra esse cara, mano Esse cara tá de brincadeira Ó, vem ver o que esse cara fez no pistão Vem aqui ver aqui, fi O causador, rapaziada, ó Olha a cara de Ó, não fica vermelho não, fi Foi buscar um pão, mano Ali na padaria, véi Olha aí o que você fez com a CB300 Oh, não, mostra o que ele fez com a CB300, mostra Olha aí o que você fez É o pistão que é porcaria, rapaziada Ô, louco, esse pistão forjado, fi Forjado? Rapaz, mano, mas quebrou o pistão no meio, mano Ela tava funcionando, fi Arranca os anel que já vai dar pra arrancar o pistão Ela tava funcionando, fi, não para aí Mano, galera Com o pistão trincado funcionando? Tava fumando Caraca, véi Foi o pão mais caro Quebrou o pistão Mano, nunca vi isso na minha vida Eu já vi, na verdade, aqueles pistões 8.4 da Rocat Quebrar no meio Tanto que a Rocat parece que eles tão Vindo com Um pistão aí que Melhorzinho pra não acontecer mais isso, galera Mas Cara, olha isso, véi Não, quebrou Não, põe ele em cima da bancada ali, mano Olha isso aqui, galera Olha isso, véi Mano, quebrou o pistão Arranca os anéis Arranca os anéis fora Colou Não, colou foi eu colei aquele dia que eu tava correndo do coronavírus lá Então vai ficar metade pra cada É, o dia que eu fui correndo Então Metade pra cada Então você vai ter que pagar metade E eu vou pagar metade? Isso é metade Então fechou, então Aí você vai Comer essa metade Então é isso, então Não, não Comer metade pra cada Não vai dar pra buscar mais pão agora Cabou, quebrou a moto de buscar pão? Não está mesmo Realmente, galera É uma moto de buscar pão A CB300 tá sendo a moto de buscar pão É Estamos indo buscar pão com a CB300, rapaziada Mano Olha aí, rapaziada É isso, cara Olha isso, véi Nossa, velho Olha aí, a trava tá aqui Dá pra guardar pros próximos motores Pô, metade pra cada Cara, como pode? Cara, esse pistão aqui É um pistão original do carro, mano Ah, olê? Quanto por hora você tava? 150, 180? Eu tava nos 200 Não é que eu saí do sinaleiro Eita, lasqueta 200 por hora saindo do sinaleiro Pô, só soldar, caralho É, só soldar, né? Pô, vô lá, vô lá Vô lá pro Cauê Cauê Vem aqui, vem aqui Vô lá Vô lá falar pro Cauê Ô Cauê Eu tomei sem dinheiro pra montar essa moto aí, tá ligado, né? Não tem como soldar não Se soldar não é, vai funcionar? Faz Rapaziada do céu Pera aí Pera aí Autogiro sem dinheiro? Sem pistão pra montar uma CB? Tem coisa errada aqui, rapaziada Tem coisa errada aqui, pera aí Pera aí que não vai dar um jeito nisso Pera aí Hum, deixa eu escolher o que eu quero Acho que eu vou querer esse daqui Ó É esse que eu quero Deixa eu tirar o pino daqui É esse Já marca na conta do lei, já? Meu Deus do céu Ó, ali é oito dois, né? Aqui, ó Oito dois ponto cinquenta e dois Ó Oito dois ponto cinquenta e dois Olha o que o cara fez com o pistão O que você acha, seu João? Eu acho que ele é bruto, hein? Acho que ele é bruto? O bicho é bruto, bicho Ó Quebrou o pistão Mas Como o pistão pra nós é mato Só quero ver um teste aqui Esse pino aqui, galera Deixa eu ver aqui Se a Bela vai dar certinho aqui Pera aí Filmar e fazer Nossa, tô ouvindo o buraco, ó Ah, entendi Esse pino aqui Esse pino aqui vai ter que Mexer no pino, galera Pode ver que o pino aqui não entra, ó Tá vendo? Ó Ó Isso aqui é uma pistão de carro Então Ô, Cauê O pino não entra O pino não entra mesmo, não Vai ter que tornear o pino Ah Sei lá Lá é 18 Aqui O pino não entra mesmo Ele vai entrar só prensado lá Ele entra como se fosse prensado Tá ligado? Mas não dá um jeito Não resolve isso ali fácil Ah, mas dá pra usar não Eu vou usar o mesmo pino Meu lá Mas pra gente vender Vender ele no mercado livre A gente vai ter que mexer no pino Rapaziada Eu tô querendo vender Esse pistão aqui Pra você que tem uma CB300 aí Colocar na sua moto Porque é só fazer retífico, ó Pode ver que esse cilindro aqui É um cilindro original, tá? Aí, acabaram que minha junta, mano Esse cilindro aqui É um cilindro original, viu? Ó É um kitzinho original de CB300 É só retificar o pistão O meu pistão ali Que quebrou agora Ele é 82 Como eu vou fazer a retífica Porque eu sabia que colou o pistão Vou retificar o pistão 82.50 Certo? Que é esse pistão aqui Que é um pistão de carro Mas vai ser torneado Eu tô pensando Em mandar pra vocês Esse pistão feito cava Torneado Já com o pino aqui, ó Como o pino é prensado no carro Esse pino aqui, ó A gente já vai dar uma Um ajeito já no pino Já pra vocês colocarem ali na biela E Mandar com o comando, rapaziada, ó Esse comando aqui, ó Filé do boi Certo? Comandinho 305 graus aí Então é isso aí, rapaziada Ó lá, ó Desmontador Ó, essa camiseta aqui Tá indo de brinde Alguns kits aí, ó Ó, a gente colocou um alto giro aqui Top Adesivo Adesivo Pra roda, ó Ó os adesivos ali Que top, galera, ó Adesivo, ó Ó Olha isso, ó Olha isso, ó Ó Ó o adesivo top, rapaziada Aqui Ó Top Top less Então CB300 Colou a pistão Que eu colei no vídeo que eu fiz Brincando, zoando na pista Ela colou Não sei porquê Porque a moto tava regulada certinha E Quebrou a pistão no meio, galera Não sei como aconteceu isso, véi Não sei Não entendi como aconteceu isso, cara Ainda bem que só foi isso Não foi nada CB300 tá zero Então, rapaziada É isso aí A gente vai fazer os trampos aqui As pré-montagens É E Próximo vídeo Eu volto já fazendo a montagem Já volto com o pistão pronto E no próximo vídeo Eu volto já funcionando Vai aumentar um pouco a cilindrada A gente calcula pra ver Quanto cilindrada vai a CB300 aí E eu venho no próximo vídeo Se a gente vai ter Ou não vai ter Esse kit pra vender pra vocês aí Beleza, rapaziada? É nóis Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança